E continuam em Nanquim, na China, os Jogos Olímpicos da Juventude. E neste final de semana, a ginasta Flávia Saraiva, de 14 anos, ganhou duas medalhas para o Brasil. Ouro no solo e prata na trave. Os tenistas Orlando Luz e Marcelo Zorman venceram a final de duplas no tênis e também garantiram mais um ouro para o Brasil. No total, o Brasil já tem 13 medalhas na competição. Cinco de ouro, sete de prata e uma de bronze. A delegação brasileira em Nanquim tem 97 atletas, 80% deles recebem a Bolsa Atleta.